Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Ah, meus inscritos, eu comprei uma cadeira, viu? Pra quem tem interessado no assunto, comprei uma cadeira. Não, não recebi nenhuma doação de uma loja, querendo patrocinar o canal. O YouTube também não me forneceu retorno financeiro o suficiente pra estar comprando cadeiras. Comprei uma cadeira humilde, barata, vamos ver quanto tempo ela dura aqui na minha mão, até o dia que eu estiver meio rebelde de novo. Mas é o que eu preciso, preciso pra gravar os vídeos aqui, porque sentar em cadeira de madeira dura não vai, né cara? Não vai. É que nem quando eu tô passando de carro, né mano? Eu tô gastando muito combustível, tá muito caro pra você ir trabalhar com condução própria. Mas aí eu olho os pontos de ônibus, né? Os ônibus lotados, né? A situação daquelas pessoas ali, se acotuvelando, suor, né? Porra, eu acho aquilo um desrespeito quanto trabalhador e eu pago pra trabalhar. Muitas vezes, né? O que eu gasto pra trabalhar às vezes não compensa o que eu ganho e tal. Ou as treta que eu arrumo no serviço, com o meu mau humor. Esse vídeo aqui eu vou tirar pra falar sobre o feriado do trabalhador. É o dia do trabalhador? É um assunto aí que sempre chama a mente. Você acredita que tem um cara ensaiando bateria no feriado de 1º de maio, às 8 horas da manhã? Não, ele não deve ter nada pra fazer. Se liga. Pô, galera, não bastasse, né? Todas as dificuldades que eu tenho pra gravar meus vídeos, são os cães latindo, os cães do inferno, que estão contra mim o tempo todo. São os pobres gritando, né? É a legião de carros de vendedor de rua, pamonha, churros, ovo, peixe, frango, produto de limpeza. O cara vende tudo, sai gritando naquela porra daqueles carros anunciando, vendedor do gás. E aí tem tantos que, sei lá, qualquer dia os caras vão estar vendendo a mãe deles aí na rua, passando anunciando com o carro. E agora, galera, tem mais um, mais uma classe de gente que incomoda os outros. O prazer deles é esse. Escuta só. Sabe o que é isso, galera? Uma bateria. Pois é. Eu moro numa região de chácaras, né? Tá bem invadida por pobre nesse momento aqui. E ao meu lado aqui, numa das invasões, tem um pobre que tem uma bateria. Ele acha que é músico. Eu acho legal o instrumento bateria e quem toca isso. Tenho até uma admiração porque existe uma coordenação motora muito bem desenvolvida a respeito disso. Porra, mas você tocar bateria, ensaiar do lado de outras pessoas que não tem nada a ver com o processo. Pra você ter uma ideia, o cara coloca a bateria em cima da laje na casa dele. Porque eu acho que dentro de casa ia incomodar as pessoas da casa dele demais. Então ele resolveu colocar na laje que é pra dispersar bem o som. E dispersa bem o som, sim, na casa dos vizinhos. Olha isso. Talvez vocês não estejam escutando direito a altura que tá isso daí, o quanto incomoda. Mas pra quem tá gravando, pra quem tá assistindo a televisão, pra quem... Cara, é ridículo esse tipo de coisa que acontece. Eu sei que ele toca a bateria porque ele frequenta uma igreja evangélica. E dentro do esquema de doutrinação dos fiéis, pra fazer a lavagem cerebral, você precisa marcar um certo compasso. Isso aí é próprio de hipnose. E a bateria é excelente pra isso. É durante os eventos musicais, que é aquele compasso marcadinho, que é pra estimular a questão hipnótica e doutrinar as pessoas a seguirem lá os mandamentos da igreja evangélica deles e pagar lá o dízimo. Ou seja, pagar a prestação da igreja. E aí ele tá treinando. Aí ele bate. Isso é... Agora são oito horas da manhã, do dia primeiro de maio, feriado em São Paulo. Tava aqui que eu cheguei em casa. Ia gravar um vídeo pra vocês aqui. E aí o cara resolveu ensaiar a bateria. Oito horas da manhã, no dia de feriado. Tá pra vocês? Sabe, galera? Eu fico me observando, né? Alguns filmes do passado, como um dia de fúria. É que um cara simplesmente, se ele chapa um dia, e pega lá uma arma e sai matando todo mundo que incomoda ele. Sabe? Arregaçando tudo na frente dele. Sem uma explicação aparente pra esse tipo de atitude. Vamos dizer que o cara era louco, que o cara era um covarde. Mas, mano, você sabe o contexto por trás da ação daquele cara? Aquilo foi só uma expressão de um ódio contido durante muito tempo. Um rancor, uma mágoa. É só uma vingança. Que talvez nem tenha sido planejada. É uma reação natural do corpo do cara. Da alma da pessoa. Porque não dava, cara. Não dava mais. Pra você ser omisso e ficar segurando essas coisas. Aguentando pra lado. Vê se eu posso. Os cães do inferno até ficam quietos. Olha lá. Você não tá escutando os cães. Eles ficam quietos perante a bateria. Legal, né? Legal. Legal. Legal.